Estamos aqui na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão. Nesse momento, os servidores, policiais civis, militares, servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública se reúnem para homenagear o Secretário de Estado, Jefferson Portela, parabenizando-o por mais um ano de vinda. Para homenagem estará presente aqui, ou estar presente. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a Palavra inerente do Deus Todo-Poderoso. Católica, catedral metropolitana. Pastor Josué, para ler o texto e fazer uma oração. Meus irmãos, é motivo de alegria nesta tarde, no aniversário do Dr. Gesso Portano, do Salmo, que Deus cura das mais ricas e preciosas bênçãos de Deus, e que o Senhor, sua família, melhor de cada um dos senhores, seja agraciado e abençoado por Deus. E queremos ler o livro dos Salmos, o Salmo 37. Nós pedimos para que todos, e quem quer, vamos ouvir esta leitura, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, Não te aborreças, por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como régua, puxarão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe entrará o mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor é adorão à terra, pois dentro de pouco tempo o índio não mais existirá. olharás para onde Ele mora, mas Ele não estará ali. E eu vejo essa leitura aqui sempre no discurso. O doutor Jefferson, quando ministra para nós as suas palestras, está presente aqui neste salmo, quando fala que é justiça e o bem sempre prevalecerá. É como diz aqui no salmo 37. O Senhor firme os passos do homem, de cujo caminho Ele se agrada. Então, que nós possamos sempre trabalhar pela justiça, pelo bem-estar, da segurança do nosso Estado, que Deus sempre ilumine os senhores, para que conduza o sistema de segurança e o povo que mora aqui neste Estado, o que mais deseja é essa preciosidade, que é o direito de ir e vir. Isso Deus tem concedido aos senhores, para a frente do sistema de segurança, e que Deus ilumine cada um, e que faça próprio e firme os seus caminhos. Ao caminhar, que a bênção de Deus esteja sempre presente na vossa vida e no vosso viver. E que os senhores sempre projequem no coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que edifica e aquilo que faz bem ao nosso povo. E que o Senhor possa escrever uma linda história, que a geração futura possa olhar para trás e ver o homem que esteve à frente desta cadeira conduzindo o destino da segurança do nosso Estado. Deus sempre esteja com os senhores. Glorimos ao Senhor e ao Senhor. Mas com o maior momento de oração. Entregamos, Senhor, o doutor Gerson Cordero, o doutor Saulo, as tuas mãos, que o tenhas colocado à frente da segurança do Estado do Maranhão. Abençoa a vida dele, da família de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, dessa data tão importante do seu aniversário, que a alegria, que a felicidade esteja presente no seu coração. E aqui os seus amigos e amigas, seus irmãos e mães, Senhor, estão umbriados com ele. Felizes estamos aqui. E a ti tributamos este culto de ação de graça pela vida de cada um dos teus filhos. Esteja a tua mão poderosa sobre ele e faz próspera a vida de cada um da ação de graça a ele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Vamos ouvir o Padre César, nosso cantor, homem de Deus, abençoado. Vamos ouvir o Padre César. Padre César é pároco da igreja, catedral metropolitana de São Luís, igreja da Serra. César, além de pároco, também é cantor. Vamos ouvir também, portanto, o hino de louvor. César é o meu calo, né? Deus interpretado aí na voz do Padre César, que é pároco da igreja da Serra. Nunca fiquei num lugar com o microfone perto de tantos chefes. Pra todo lado que eu olho é um chefe. Tem um ali, ele é o maior, sabe? Estão presentes aqui na solenidade festiva ao aniversário do secretário de Estado Jefferson Portela, o comandante corpo, bombeiro militar, coronel Célio Roberto, o secretário adjunto de Segurança Pública do Maranhão, Saulo Everton, o delegado geral do Maranhão, o doutor Lauro Encimeiro, a delegada geral adjunta Adriana, a delegada Ana Régia, a cantora Helena, o comandante da Polícia Militar do Maranhão, Frederico Pereira, os superintendentes presentes aqui, o superintendente da Polícia Civil do Interior, de Cibão Gonçalves, superintendente civil da capital, superintendente do Estado de Investigação Criminal, Tiago Bardal, superintendente da Senarque, o delegado Carlos Alessandro, o pessoal do Serviço de Inteligência, delegados policiais civis, militares, assessores, chefes, superintendentes, terceirizados, pessoal do Administrativo, enfim, todos que compõem o sistema de segurança, estou aqui representado por autoridades civis, militares, e também do quadro administrativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão. com tanta responsabilidade, com uma missão tão árdua, que praticamente, vou usar essa palavra entre aspas, uma missão quase impossível que vocês tenham, aqui na Terra é, que todo mundo quer, porque quer, espera, porque espero de vocês, a presença do subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, o coronel Longo, é, sou humano até, esperar tanto, mas, a tarde aqui, é da Graça de Deus, do Padre César, que é a palavra da Igreja da Sé, Catedral Metropolitana, a tarde aqui, é acima de tudo, a palavra de ordem desta tarde, é gratidão, obrigado Senhor, pelo nome da vida, dos nossos aniversários, queridos, público presente, e também, veio homenagear, neste momento, o secretário Jefferson Portela, pela passagem do seu aniversário, que é, investigador, do Padre Cláudio, que está, vamos dizer, pela saúde dele, né, todo mundo aqui, desta casa, está em orações, por ele, pela saúde dele, então, para terminar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, e no próximo, no próximo evento, é que vai ter, o desenho, hoje não, que eu vi com tudo, todo juízo se dobrará, vamos ouvir então, o canto de louvor a Deus, interpretado pelo Paulo, pelo Padre César, ele que é paroco da igreja da Sé, Catedral Metropolitana, do Padre César, paroco da igreja da Sé, neste momento, interpreta, o hino de louvor a Deus, imagens exclusivas, o auditório, da Secretaria de Segurança, Segurança Pública do Maranhão, Personalidade marcante, aí da Secretaria, Grande Fuinha, Jesus, nada poderá, me abalá, ali a Josima Borgé, assessor de comunicação, secretário, Grande Paulo, a minha força, a minha vitória, só pode ser Jesus, quero viver, Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, quero viver, Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, e nada poderá, me abalá, o nada poderá, me derrotar, a minha força, e a minha vitória, Tarde festiva, da Secretaria de Estado, Segurança Pública do Maranhão, homenagem ao secretário, Jéssica Tartela, pela passagem do seu aniversário, cante, cante, poderá, poderá, me derrotar, a minha força, e a minha vitória, é Jesus, 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 vamos ver o nome dele, como é que é? mais uma vez, mais nada poderá, me abalá, só vocês, nada poderá, me derrotar, a minha força, e a minha vitória, tem um nome, quem é? é Jesus, nada poderá, me abalá, nada, nada poderá, me derrotar, a minha força, a minha vitória, são vocês, quem é? Palmas, para Jesus. Olhemos, então, o padre César, ele que é palco da Igreja da Sé. Continuam, portanto, as homenagens aí ao secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, doutor Gerson Portela, pela passagem do seu aniversário. Padre César, dá para cantar mais uma, para que parou? É o tempo, né? Mas mais uma, depois passou, sabe? Olha aí, rapaz. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma Tua direção, que é Teu este lugar, que é Teu este lugar, Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços, preencher, revelir-se a Tua voz, Deus vai dizer, pode ser na mão, agora! Pode ser, Abonir, 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 ó sim, o Teu poder, Teu povo se tirar, que bom Senhor, saber que estás, presente aqui, Reina, Reina, Senhor, este lugar, visita, visita cada irmão, ó meu Senhor, e dá-lhe paz interior, e rações pra Te louvar, desfaz, agora vai, desfaz toda a tristeza, incertezas, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor, e portanto, Padre César, cantando hinos de louvor, ao Senhor Jesus, em que é pároco da igreja, nascer, que bom Senhor, que bom Senhor, que bom Senhor, a rei que está, presente aqui, Reina Senhor, neste lugar, pode zenar, pode zenar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo, se tirar, que bom Senhor, que bom Senhor, a rei que está, presente aqui, Reina Senhor, nesse lugar, viva Jesus, viva Jesus, agora eu quero ver, imagine, imagens exclusivas, Stênio e Johnny, solenidade festiva, pela passagem, do aniversário, do Secretário de Estado, de Segurança do Guaranhão, o doutor Jefferson Portela meus irmãos meus irmãos a paz do Senhor a todos queremos parabenizar os aniversariados doutor Gerson por essa dada tão abençoada tão marcante a bíblia diz na verdade hoje estamos comemorando dois aniversários tanto do secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão doutor Gerson Portela como também do secretário adjunto de Segurança Pública do Maranhão doutor Saulo Everton Saulo de Tarso Everton secretário adjunto de Segurança do Maranhão também aniversaria recebe portanto dos servidores dos policiais civis militares comandantes superintendentes todos aqui presentes fotos de muitas e muitas felicidades que é difícil mas Deus me deu hoje um fator surpresa eu não dou só sem o meu Deus quando eu maravilhava fico a pensar nas obras de duas mãos Até que o ar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua vivência Vem da minha alma, canta-te Senhor Grandioso é tu, grandioso é tu Então minha alma, canta-te Senhor Grandioso é tu, grandioso é tu Olho as florestas, no curando ao vento E ao ver que tu, plantaste cada pé Relembro a Deus, o leio tão doente E no teu filho, afirmo minha fé Então minha alma, canta-te Senhor Grandioso é tu, grandioso é tu Então minha alma, canta-te Senhor Grandioso é tu, grandioso é tu E quando penso que tu não compaste Teu filho amado, e agora César Por amor de mim, recorda Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus, olha só Deixou por meu amor Então minha alma, canta-te Senhor Comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão Nesse momento, salta a voz E um hino a louvor a Deus Comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão Eles vão ficar com o secretário, que é o maior que ele Portanto, a solenidade de hoje É alusir as datas de aniversário Do secretário de Estado De Segurança Pública, Gébis Portela E do secretário adjunto de Segurança Doutor Saulo de Tarso Everton Obrigado pela meia hora, dignamente Pela Secretaria de Segurança E pelos nossos policiais Que tem uma missão muito larga Então o momento desse, o momento divino O momento de alegria, de espontaneidade Principalmente quando se trata de Datas marcantes, a Bíblia sabe Faz bem a nossa alma Poder sorrir Poder neste momento nos alegrar A Bíblia diz, alegrai Com os que se alegram Mas também chorai com os que choram Eclesiastes diz Há tempo de vir E há tempo de chorar Nesse momento agora é tempo de rir Tempo de nos alegrar Porque Deus concedeu Com os senhores mais um ano de vida E com certeza concederá muito mais Fechando este momento Eu quero adorar a Deus com aquela canção Que eu vou só iniciar Vou só iniciar Porque tem alguém aqui que sabe dela melhor que eu Que eu já ouvi cantando Como Zaqueu Eu quero sofrer Entra na minha casa Entra na minha vida Eu sei que todos conhecem essa canção Essa canção Essa canção retrata Um dos momentos Que foi mais difícil na vida Neste autor Que foi Regis Danese Quando estava passando um problema muito grande Na sua família Ele disse assim Senhor, entra na minha casa Pum, na minha vida Estamos mostrando imagens Da Secretaria de Estado de Segurança Pública Mais precisamente Do Bom Auditório Leofredo Ramos Onde nesse momento acontece Solenidade festiva Em comemoração As datas de aniversário Dos secretários Do Estado de Segurança Pública Do Maranhão Jefferson Portela E do secretário adjunto De Segurança Pública Do Maranhão Saulo Everto Autoridades Civis e Militares Se fazem presentes Assim como os servidores Do quadro administrativo Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno Sou pequeno demais Me dá a tua paz A luta pra te servir Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saia todas as feridas Me ensina a santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como saquei Como saquei Eu quero subir O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar E chamar a sua atenção E chamar a sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida 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 A minha vida mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a desigualdade. Imagens exclusivas do Auditório Leopredo Ramos, Secretaria de Estado e Segurança Pública do Maranhão. Neste momento estão reunidos autoridades civis e militares e servidores do quadro da Secretaria de Segurança Pública para homenagear. Pela passagem de seus aniversários, o Secretário de Estado e Segurança Pública do Maranhão, Gélson Portello, e o Secretário Adjunto de Segurança Pública, Dr. Saulo de Tarso Everton. É uma tarde de graça, de louvor, de oração e de descontração pela passagem dos aniversários do dia. É uma grande meditação desse momento que eu vou limpar e tão abençoar. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Não tu mandei eu, esforça-te, tem com ânimo, não temas, nem te expandes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Veremos oferecer o texto especialmente aos nossos aniversariantes, Dr. Jefferson, Dr. Saulo e a todos os presentes. Esse texto aconteceu quando o grande líder, Moisés, líder do povo hebreu, ele passa para a eternidade. E Deus escolhe Josué, seu sucessor, que conviveu com ele 40 anos, mas ele...